Olá pessoal, mais um videozinho do exercício 5 da nossa lista de cálculo integral, da última lista, né? Eu não vou perder muito tempo agora, pessoal, para o vídeo ficar mais rápido, tá? Então, eu vou explicar para vocês que, se alguém não conseguiu fazer, né? Como que pode ser feito. Já estou enrolando demais, né? Bom, é o seguinte, o exercício 5 pede a área entre duas funções, que eu chamei aqui de função A e função B. A função A a gente pode observar que é uma função de segundo grau, né? E a função B é 2x aqui, né? Uma função de segundo grau, e aqui é uma função de primeiro grau, né? Porque é x elevado a 1, por isso é primeiro grau. E como eu tenho um x elevado a 2 aqui, é de segundo grau, né? Bom, o que que acontece? Eu tenho que achar primeiro as raízes, porque eu tenho que pôr no gráfico, né? Tenho que colocar no gráfico, então, esses valores aqui. Eu preguei aqui o papel na porta, e tem alguém querendo entrar aqui no quarto. Beleza. Meu filho está ali. Ó, vou continuar, hein? Depois eu corto esse pedaço, vamos lá. Ó, primeira coisa, então, vamos construir o gráfico. A função de segundo grau vai nos ajudar. Só que eu tenho que usar, então, Báscara, está aqui, para obter as raízes. Então, está aqui, você pode pausar o vídeo aí, para ver como chega nas raízes. Beleza. As raízes estão aqui, ó, né? Todo mundo sabe o Báscara. X1, X2, 0 e 5. Eu coloquei algumas observações aqui, ó. Raízes de A, que é a primeira, é 0 e 5. O que que são as raízes? É onde a parábola corta o eixo X, né? Isso aí é coisa de oitava série. Isso não deve ser, né? O A maior que zero, quer dizer que... É menor que zero, desculpa, gente. Quer dizer que a concavidade é para baixo, igual a montanha, né? Então, vai lá. Construindo o gráfico. Primeiro, eu vou traçar essa função aqui. Do segundo grau. Gente, eu não preciso perder tempo também falando como que faz isso daí, né? Como que vocês vão criar uma tabelinha, né? Só substituir o valor. Se fosse informática, seria como passar parâmetro. Então, dentro desse parênteses aqui, estou passando um parâmetro. Estou passando o zero X. Quando o X valer zero, é zero ao quadrado mais 5. Bom, falei que não ia explicar isso aí, né? Mas tá bom. Eu chutei alguns valores aqui para a gente tentar começar a construir o gráfico. De zero a 5. E obtive, então, 0, 4, 6, 6, 4, 0. Observe uma característica parabólica já, né? Nesses valores. Ele sobe e desce, né? Fiz a mesma coisa aqui, gente. No 2X. Passei zero como parâmetro. 12 a 0, 0. Passei 1. 2 vezes 1, 2. E construí essa tabelinha aqui. Até 5 também. Tranquilo, né? Muito bem. Ó, vamos já construir o gráfico aqui, então. Coloquei aqui no gráfico todos aqueles valores. Vocês podem pausar o vídeo aí para verificar. Eu não vou também perder tempo traçando o gráfico, né? E aí o próximo passo é entender, então. Já que a gente obteve aqui uma reta e uma parábola. O que o exercício pede? Pede isso aqui, ó. Que está rachurado. Rachurado, é isso, né? Tem que perguntar para o Celso. Professor Celso, grande amigo. Deve estar assistindo o vídeo agora, né? Um abraço para ele, ó. Está aqui. Esse pedaço que eu quero, gente. Ó, uma coisa. Quando a gente foi atrás das raízes 0 e 5, foi só para facilitar a gente desenhar o gráfico. Agora nós vamos atrás dos limites de integração. Limite inferior e superior. Eu tenho que olhar a área. Onde inicia aqui, ó, está mais para a esquerda, é o limite inferior. Então deu no 0. E onde está o limite superior, gente? Não é lá no 5. Porque a área termina aqui, ó. É esse ponto. Que caiu no 3. Beleza? Porque é onde está entre 3 e 6. É aquele ponto ali, ó. Deu para entender? É onde começa e termina a figura. Que nós estamos atrás da área. Muito bem. Agora é só fazer a integral. Então, olha só, gente. Quais são os limites de integração? É o 0 e o 3, né? Eu vou colocar o quê? A linha de cima. Olha, a linha de cima menos a linha de baixo. Bom, dá para entender isso aqui, gente, ó. Observem. Se eu fizer a integral apenas falando dos limites de integração. Essa parte aqui, tá? Que está limitando. Apenas da parábola, eu obtenho, então, toda essa região. A área de tudo isso aqui. Só que eu só quero aquele pedaço. Agora, veja bem. Se eu fizer só a integral dessa linha aqui, eu vou obter, então, só essa parte de baixo. Gente, como que eu chego nesse pedaço? É tudo isso aqui, é o 3, menos esse triângulo aqui, ó. Por isso que a gente faz a integral da linha de cima menos a integral da linha de baixo. Deu para entender, né? Muito bem. Então, a integral da linha de cima, o que é a linha de cima? É aquela equação de segundo grau, tá aqui, menos a integral, tá aqui, a integral da linha de baixo, que é o 2x, né? dx, tá aqui. E vamos fazer a integral. Agora, o que eu fiz aqui? Juntei os termos semelhantes, opa, estou ruim de filmar, hein, os termos semelhantes, e fui desenvolvendo aqui, ó, a integral. Nesse ponto aqui, eu tenho a integral entre 0 e 3 de menos x², mais 3x, porque eu juntei os termos semelhantes. Já posso aplicar, então, os limites de integração, que são 3 e 0. Ó, outra dica, pessoal. Ó, como eu tenho duas frações aqui, aqui embaixo eu vou ter quatro frações. Duas frações para o 3 e outras duas frações para o 0. Então, vocês já traçam essas frações aqui, ó. Primeira coisa, coloque entre parênteses. Isso é correspondente à linha de cima. Coloca o sinal de menos. Isso aqui é correspondente à linha de baixo. E aí, copie a parte de baixo das frações aqui embaixo, ó. 3 e 2, 3 e 2. Está igualzinho, está vendo? Ó, é menos a primeira fração, mais a segunda fração. Menos, mais, menos, mais. Beleza. Agora, é em cima que vocês vão trabalhar, ó. No primeiro parênteses, substitui, então, o x pelo 3. Então, vai ficar 3 elevado a 3, né? 3 vezes 3 elevado a 2. E no segundo parênteses, substitui o x pelo 0. Aí, nós já podemos observar que tudo isso aqui vai valer 0, né? Então, nós vamos sobrar com isso aqui, só. Dando continuidade para a gente terminar, então. Não sei nem porque eu deixei nos parênteses aqui, nem precisa, né? Eu vou obter essa fração aqui, beleza? Essa aqui. Gente, eu não vou perder tempo agora, então, explicando soma de frações, né? Faz o minimúltiplo comum, aquela coisa toda, né? E aí, eu vou obter, como resultado dessa fração, menos 9. Como resultado dessa outra fração, 13,5. Mais 13,5 menos 9, 4,5. Ou, então, 9 sobre 2. Se quiser pausar o vídeo para ver essa parte aí, ó. Aí, nesse lugar aqui ficou beleza. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Espero poder ter ajudado vocês que não conseguiram fazer esse, tá? Olha lá o gráfico como ficou. Valeu, um abraço.